Boa noite, fiel. Voltamos. E eu quero fazer uma homenagem a um, pra mim, um dos maiores nomes da história total do Corinthians, tá? Tudo que envolve o Corinthians. Desde os fundadores ao primeiro time, ao primeiro título, enfim, tudo que aconteceu nesses mais de 100 anos de Corinthians, né? E falar que, pra mim, esse senhor foi o maior presidente da história do Timão. Esse senhor Vicente Matheus. Vicente Matheus, um espanhol, né? E que construiu a sua fortuna com a pedreira. O Matheus sempre foi um cara muito corintiano. E eu tive o prazer de conhecer o senhor Vicente Matheus, falar com ele cinco minutos. E o senhor Vicente Matheus, pra mim, ele foi... Ele foi o maior presidente da história do clube, sim, né? O senhor Vicente Matheus nasceu em Toro, em 28 de maio, né? Opa, tá errado, aquele negócio é esse aqui, não, gente. Ele nasceu em 28 de maio de 1908, e veio a óbito, no anato de ontem, completou-se 25 anos, em 8 de fevereiro de 1997, ele é espanhol, naturalizado brasileiro. Ele foi presidente de Corinthians por 18 anos, cara, em vários mandatos consecutivos, de 59 a 91. Como empresário, o Matheus, ele atuava no ramo de pedreiras, como eu já disse a vocês. E ele, cara, ele nasceu na província de Zamora. Títulos pelo Corinthians, ele teve torneio do povo de 71, campeão da cidade de São Paulo Internacional de 75, campeão paulista de 77, isso aqui é inesquecível, paulista de 79, torneio ferreira de igual, hidalgo de 81, campeão paulista de 88, e o primeiro título brasileiro de 90, né? Não ganhou tantos títulos assim, né? Como o senhor do Alib, por exemplo. Mas Matheus, ele marcou a história do Corinthians. Ele administrou o Corinthians com unhas e dentes. E duas vezes eu falo com o senhor, os cinco minutos que eu pude falar com o senhor Matheus, isso em 1992, tive a alegria de falar com ele, ele, quando eu falava Corinthians, os olhos, cara, brilhavam. Você viu o amor do Vicente Matheus ao Corinthians, que era uma coisa assim, indescritível. O senhor Vicente Matheus escondeu ônibus, que estava devendo em NSS, para não levar um mosqueteiro um, foi lá correr, não paga a dívida do bolso. O Sócrates estava acertado com o São Paulo, o Botafogo ia vender o Sócrates para o São Paulo. O senhor Vicente Matheus pega um carro na madrugada, no final de semana, vai até Ribeirão Preto, espera a diretoria do Botafogo chegar, abre a mala de dia e fala, o Sócrates é meu. Quando o São Paulo foi pagar, ele já tinha pago o Sócrates. E ele já estava anunciando o Sócrates no Corinthians. E o Raí, também chegou próximo, se transferiu para o Corinthians, aí acabou tomando o chapéu e indo para o São Paulo. Trouxe um gênio, inesquecível, chamado doutor Sócrates. O Birubira chamou de Lero Lero e quis agradecer à Antártica pelas bramas geladas que haviam enviado quando o Corinthians foi campeão em 77. Perdeu o sapato na comemoração do título de 90. Fez várias propagandas, a Volca Brás, né? Seu Vicente Matheus, que falava que o jogo só terminava quando acabava. Tinha lá suas frases, mas era um homem de coração enorme, trabalhador. Construiu um prédio, cara, com a maior calma do mundo. Não, sobrou um dinheirinho e ele lá investia na pequena construção. Terminou um prédio para o Corinthians. Era difícil negociar com o Vicente Matheus os contratos, jogadores? Era difícil. Teve jogadores que ele deixou passar? Teve jogadores? A história do Roberto Carlos, por exemplo, o presidente, o diretor do União São João de Arara, estava dentro do Parque São Jorge, gente, esperando o seu Matheus para fechar o negócio. E os caras chegaram, pediram 750 mil pelo Roberto Carlos na época. O Matheus falou, não, não compro, não. Conversa vai, deixou os caras falando lá, a tarde toda, esperando. Os caras abaixaram o preço. Falou que só conversar se fosse outro preço. Os caras abaixaram em 500 mil. E ele falou, não, não pago, eu vou comprar o Biro Biro. Pago 250 do Bragantino. Quer os 250? Não, você compra o tal do Roberto Carlos aí? Ele não comprou o Roberto, gente. E o Palmeiras pagou os 750 mil e levou o Roberto Carlos, que no final da carreira veio jogar no Corinthians, né? E o Biro Biro, no primeiro jogo, estreou o ex-Bragantino, dando quase uma vadora no Alberto, que era a meia do Bragantino. Mas ele tinha estrela, né? Quando ele foi contratar Guinei e Tupanzinho, por exemplo, o Guinei veio com uma estrela da companhia, e o Tupanzinho veio com um contrapeso. E o Tupanzinho se tornou o nosso xodó, né? Nosso talismã. Matheus comemorou o título de 177 como poucos. E naquela época era difícil ser presidente do Corinthians. Comemorou como poucos o primeiro título brasileiro. E, infelizmente, não pôde comemorar em vida o primeiro mundial em 2000. Faltou pouco, né? Ele podia estar vivo, pelo menos vivo, para comemorar. Então, vem com o meu abraço aqui para a família Matheus. Um abraço para o Fernando Matheus, que é sobrinho, neto do Sr. Vicente, que é um amigo nosso. Eu quero, eu gostaria de agradecer o que o Sr. Vicente Matheus fez pelo Corinthians. Para mim, o maior presidente da história era o presidente do time do povo, agia como um homem do povo, humilde como o time do homem do povo. Falava, errava, não estava nem aí, mas ele era Corinthians. Ele tinha a alma. O sangue dele, cara, aqui no Sr. Matheus, era sangue de corintiano, cara. Sr. Vicente Matheus, muito obrigado. Tenho certeza que o senhor está aí perante a Deus. Essa homenagem eu vou até mandar depois para a família dele. Mas eu quero agradecer muito ao que o Sr. Vicente Matheus fez pelo Corinthians. Para mim, para muitos pode ser que não seja o maior presidente da história do Corinthians. Errou? Errou como muitos. Mas o amor, o respeito pelo Corinthians é uma coisa que hoje falta em muitos conselheiros, faltem muitos diretores. Falta até muita gente que se diz corintiano. Em amar o Corinthians incondicionalmente. Este era Vicente Matheus. Obrigado, Sr. Matheus. 25 anos sem Vicente Matheus. Muito obrigado, Sr. Matheus. E vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Beg 34 E vai, Corinthians. Obrigado.